Pela obra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui hoje para buscar e receber De Deus a bênção, a vitória, a proteção e principalmente a certeza de que as promessas do Senhor são para nós Elas não estão caducadas nem vencidas, as promessas do Senhor estão vivas no nosso coração Coloca água, todo propósito que você tem, o nome de pessoas enfermas, que precisa de um milagre Nós vamos orar por eles agora Santo Deus, Pai, Todo-Poderoso Senhor Na Tua presença nós chegamos, nós nos aproximamos com o coração quebrantado Com o coração humilhado diante da Tua grandeza, do Teu grande amor, do Teu grande poder Nós somos insignificantes, somos pecadores, somos cheios de erros, cheios de falhas Se tivéssemos que chegar, nos aproximar da Tua presença, baseando-nos nas nossas conquistas Nos nossos resultados de vida, nas nossas qualidades Mesmo assim, Senhor, não seríamos jamais aceitados Porque também, junto conosco, chegariam os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas Por isso, meu Deus, que nós só podemos nos aproximar do Senhor, da Tua grandeza, do Teu trono Sendo purificados e limpos e lavados Pelo Teu sangue precioso Pela Tua misericórdia e infinita compaixão O profeta disse que É por causa das Tuas infinitas misericórdias É que nós não somos consumidos dia atrás dia Graças a Tua infinita misericórdia Muito obrigado, Senhor Pelo Teu sangue precioso Teu sangue de vitória Que está sobre as nossas cabeças Purificando os nossos corações, pensamentos, palavras, olhares Ouvidos Assim que somos lavados e redimidos pelo Teu sangue E assim podemos chegar com confiança Diante do Teu altar E clamar e pedir E invocar, meu Deus O Teu milagre, a Tua graça, a Tua vitória, meu Pai Chegamos agora apresentando Esses que estão enfermos com Covid Outros com outras enfermidades Sofrendo, gemendo, meu Pai Num leito de dor Eu Te peço agora, Senhor Faz alcançar essas pessoas também Com essa mesma misericórdia, meu Deus Que o Senhor nos oferece nesse momento Alcança o enfermo Alcança o cativo Alcança o desanimado Aquele que está perdido Aquele que está desviado Meu Pai Usa da Tua misericórdia Para curar esse enfermo Levantá-lo da cama, do hospital Curado, restabelecido Meu Deus, usa essa misericórdia Esse sangue Para destruir Essas correntes malignas Que têm aprisionado essas pessoas Livra, liberta eles Senhor Transforma os corações Resgata o casamento, meu Pai A família Os filhos Ó Deus, abre as portas De vitórias e de bênçãos Meu Pai Meu amado Meu querido Recebe agora Em nome de Jesus A cura Recebe a libertação Toma posse agora Da Tua vitória Apodera-te agora Do Teu milagre Da Tua bênção Toma posse agora Diga Eu tomo posse da minha bênção Em nome de Jesus Convida Jesus para entrar no seu coração Diga Senhor Eu sou um pecador Pecadora Necessito um Salvador Estou perdido Perdida Preciso Do meu Redentor Eu confesso Me arrependo Agora dos meus pecados Recebo a Cristo Jesus Como meu único Senhor E Salvador Aleluia Glória a Deus Seu nome Está sendo escrito agora No livro da vida Da salvação Amém Seja abençoados Abençoadas de Deus Toma posse da Tua vitória Abençoa outros irmãozinhos Envia essa oração Para alguém que estiver muito necessitado Para alguém que está desviado da fé Alguém que tenha enfrentado problemas Lutas Na família No casamento No trabalho Alguém que tenha um familiar Enfermo com a Covid Envia essa oração Porque eu creio Eu tenho fé Que Deus Ele vai fazer A obra Muito obrigado Meus irmãos Tenha esse pastorzinho Querido De vocês Também Nas suas orações Para que Deus nos sustente também Nas nossas lutas Nas nossas guerras Que são muitas São poucas não Fica na paz Fica na graça Na graça poderosa Do nosso Deus Amém Amém